Com esse martelinho, deixa eu pôr essa câmara aqui desse lado, deixa eu ver aqui, tá funcionando, pra me mostrar mais de perto, que aí vocês podem ver no vídeo depois, certo? Tá mais de pertinho aqui. Deixa eu ver aqui, aí, ó, com esse biquinho aqui, ó, beleza, Tá vendo? Aí ela já não vai cair mais, é mais seguro, aí vocês vão bater, peraí, peraí. Aí, deixa eu virar pra vocês aqui, pra vocês verem a gambiarra, gambiarra de ar.